Olá, tudo bem? Seu amigo Andrade em mais um vídeo aqui do seu canal Andrade USA E esse vídeo de hoje é na nossa sequência de carros aqui dos Estados Unidos Vamos mostrar mais um carro, você que quer ver, já temos outros vídeos em nosso canal falando de vários modelos, várias marcas e esse você vai ver hoje um BMW Então você nos acompanhe, fique conosco até o final desse vídeo E deixe também o seu comentário, deixe o seu like E se você tem um veículo, diga qual o modelo do seu carro E se você tem vontade de comprar um carro, também coloque aí Eu gostaria de comprar um carro X Quero saber qual o valor de um carro modelo tal aí nos Estados Unidos Faça um vídeo para nós, que nós vamos mostrar para você em outros vídeos Tá bom? Então esse é o nosso BMW Pessoal, temos uma novidade para vocês que nos acompanham aqui no nosso canal do YouTube Agora criamos um grupo no Telegram Lá teremos assuntos exclusivos Então você que quer fazer parte, vou deixar o link aqui embaixo Vai lá, segue-nos, que nós teremos aí coisas exclusivas para você Então vamos lá, confere aí e vamos fazer parte dessa grande família também no Telegram Nosso carro de hoje é esse aí, um BMW Você aí vê só o design das rodas Esse carro é muito tecnológico, é o carro Esse é o BMW 228E Placa de Flórida Você observa que todos os carros aqui, a grande maioria, tem dois escapamentos X-Driver Esse carro na hora que você sai dele Ele automaticamente já fecha os retrovisores e tranca a porta E tranca sozinho Então é um carro que já é bem inteligente, né? A tecnologia realmente veio para ficar com essa marca Vamos dar uma olhada por dentro também Vamos conferir os detalhes desse carro Essa é a nossa série de carros importados De carros de várias marcas que nós vamos estar mostrando aqui no nosso canal E também mostrando valores, né? Esse carro, por exemplo, você paga por ele 80 dólares a diária para locação É um carro que você compra ele aqui nos Estados Unidos por 20, 20 pontos A 40 mil dólares, conforme o ano e o modelo Então aqui na função de R, de macho a ré Vamos aqui dar uma saída aqui da garagem Vamos poder dar uma volta aqui no quarteirão Esse é o BMW Mais uma máquina Vamos dar uma acelerada aqui só para a gente ter a noção Velocidade mesmo Aqui vai de 0 a 100 aí em poucos segundos Essa quadra não dá para a gente correr muito, né? Porque estamos aqui em uma quadra residencial e temos que ter cuidado Mas é muito show Mesmo se você está dirigindo uma nave espacial Está me avisando que eu estou sem o cinto Eu não vou colocar, mas Estamos aqui mesmo pertinho da O pessoal andando ali Esse carro também tem um outro recurso Você parou Ele desliga Você acelerou Ele liga Vamos parar aqui para você ver Parei Apagou Tirei o pé do freio Ele liga É sempre Sempre show, né? Carro Os cachorrinhos ali na rua Um giro aqui Por Por perto mesmo da nossa casa As crianças ali no meio da rua A gente tem que andar devagarzinho Sair do meio aqui Apagazinho porque criança você já viu, né? Hello Tem que ter cuidado com as crianças Isso é muito sério essa questão de você Acidentar alguém Principalmente criança A gente tem que ter todo o cuidado Isso aqui é uma nave espacial Parei Desligou Tirei o pé do freio Ele liga novamente É Depois que você dirige esses carros aqui Você fica assim Mal acostumado pelo lado bom da coisa, né? Porque realmente é Muito Tanto tecnologia Em um carro só Parei Olha lá Em função de P, né? Na automática Agora eu vou desligar o carro Vou desligar ele Eu vou sair fora Vou sair fora para vocês verem Na hora que eu saio Depois que eu saio do carro Ele vai recolher os retrovisores E travar sozinho Olha aí Abriu o carro Os retrovisores já Volta para a posição Inicial Vamos dar uma olhada aqui atrás Banco preto É uns bancos de couro Muito lindo É realmente É um carro show Ajustável Ajustável Vou Aí a logo aí da BMW Vou aqui apertar Também todos os carros Esses carros mais tecnológicos Sempre aqui Apertei aqui Funcionou Banco ajustável Que é na mão aqui Teto solar Tanto para o branco De passageiro Como para o motorista Bagageiro aqui Abre sozinho Porta-malas aí Muito grande, né? Acho que é um dos maiores Da categoria Da série Sempre dois escapamentos Vamos fechar Então esse é o 228i BMW Metrovisor recolhe Mais um carro para você Da nossa série aí De carros Você viu que ele sozinho Ele travou as portas De todas, né? Então você esquecer O carro aberto Entrou dentro de casa Automaticamente Ele vai se fechar sozinho Você não precisa Se preocupar com isso Nossa série aí De carros Para você Em nosso canal É isso aí Seu amigo Andrade Aqui foi mais um vídeo Do seu canal Do seu canal Andrade USA Mostrando para você A nossa série de carros Aqui em nosso canal Então você que gosta De ver carros bonitos Carrões aqui Tem paixão por carros Tem paixão pelos Estados Unidos Então nos acompanhe Aqui nós estamos Nos Estados Unidos Fazendo vídeo para você E mostrando Carrões como esse BMW O que você viu No vídeo de hoje Música 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 Legenda Adriana Zanotto